Veja nesta edição os cuidados necessários para se prevenir da conjuntivite. Rodovia no Acre terá recursos para recuperar malha viária. Começa a construção do ginásio poliesportivo do Mangueirão. Linha Belém-Mosqueiro é boa opção para vendedores e veranistas neste verão. A dica de saúde fala sobre o uso do ácido fólico. Artistas paraenses fazem manifestação pedindo investimentos em cultura. A Orla de Coraci em Belém é espaço de beleza e lazer. E na dica de economia, o planejador financeiro Pedro Loureiro fala sobre as garantias das locações imobiliárias. Hoje é terça-feira, 16 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Neste período do ano, uma doença é bastante comum, a conjuntivite. Ela pode ser ocasionada por diversos fatores. Saiba um pouco mais sobre esta doença e os cuidados na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje. Olhos vermelhos e lacrimejantes, pálpebras inchadas, sensação de areia ou de ciscos nos olhos, secreção e coceira são sintomas de uma doença bastante conhecida, a conjuntivite. A conjuntivite é uma inflamação de uma camada do olho, chamada conjuntiva, que cobre essa parte branca. Então, ela geralmente pode ser inúmeras causas. Pode ser viral, bacteriana, fúngica, que nós observamos mais comumente no nosso clima. Ou é simplesmente uma conjuntivite viral, ou uma conjuntivite viral associada a uma infecção bacteriana secundária. Uma doença comum nesse período. Alguns médicos chamam a conjuntivite de gripe dos olhos. A doença está relacionada principalmente à baixa imunidade. Às vezes a pessoa não tem os cuidados, está na praia, pega na areia sem querer, coça o olho. Pode facilitar o aparecimento de um processo inflamatório. Se trata com medicações tópicas, colírios e com pressa de água gelada ou com soro fisiológico. Caso a conjuntivite não seja tratada, pode agravar o quadro do paciente. O problema maior é quando o paciente não leva nenhum médico para fazer seu acompanhamento, nenhum oftalmologista. Porque pode levar a complicações. E as complicações podem até mesmo levar a quadros bem graves, dependendo da associação ou não a um quadro bacteriano. Como também existem casos de que conjuntivite virais pode levar a formação de pequenas opacidades na região central da visão. Levando a comprometimento significativo da visão deste paciente, da acuidade visual deste paciente. Como também demora muito para desaparecer essas opacidades. Em alguns casos até próximo de dois anos. Para evitar a doença, vale não tocar os olhos com as mãos sem que elas estejam limpas, além de tomar complexo vitamínico. O que você sempre tem é que está uma imunidade em ordem, apesar de querer aproveitar o que o verão oferece. Mas tomar seu complexo vitamínico, ter alguns cuidados. Lógico que a gente não pode exigir no verão que a pessoa não vá fazer nada, vá dormir cedo. Mas pelo menos tenha os cuidados necessários para que esteja mantendo sua saúde do corpo e sua saúde ocular em ordem. E agora vamos falar de manifestação. Cerca de 50 ciclistas protestaram ontem à noite pelas ruas do centro de Belém. Eles fecharam ruas e distribuíram panfletos contra o abuso cometido por motoristas que costumam estacionar na ciclofaixa da Rua dos Mundurukus e pela falta de fiscalização. Após 20 minutos, a rua foi liberada. Os manifestantes colocaram adesivo nos veículos que estavam estacionados na ciclofaixa. Durante o protesto, alguns motoristas retiraram os carros estacionados no espaço reservado para os ciclistas. A Amub informou que para a ativação completa da ciclofaixa é preciso sinalização e um trabalho educativo com os motoristas. Uma reunião com representantes dos ciclistas foi agendada para o início de agosto para falar sobre a malha cicloviária de Belém. Os 144 quilômetros da BR-364 que separa a capital de Rio Branco e o município de Sena Madureira, no Acre, irão receber recuperação na malha viária. Serão cerca de 20 milhões de reais de investimentos na obra. A operação Tapa Buracos iniciou na BR-364 no trecho de 144 quilômetros que liga Rio Branco ao município de Sena Madureira. Para a recuperação e recapiamento da malha viária serão investidos 17 milhões de reais, além de 3 milhões de reais para a reforma dos bueiros ao longo da rodovia federal de responsabilidade do DENIT. A operação de recuperação das rodovias federais no Acre acontece também no trecho entre a divisa com Rondônia e na BR-317 entre os municípios de Brasileia e Assis Brasil. As obras tiveram um atraso por conta da empresa vencedora da licitação que teve dificuldades na contratação de pessoas e montagem de acampamentos. Agora, graças a Deus, a gente viu o início da retomada dessa estrada que precisa de recuperação e precisa de proteção entre Rio Branco e Sena Madureira. Nessa obra toda de recuperação, ela está com um orçamento de 17 milhões de reais, mais 3 milhões para a recuperação de bueiros. Então é um grande esforço que nós estamos sendo junto com o DENIT para dar qualidade mínima para a BR-364. A partir de hoje, o resultado da segunda chamada do ProUni já pode ser consultado na internet, nas instituições participantes ou na central de atendimento do Ministério da Educação, no número 0800-616161. Os candidatos pré-selecionados têm até o dia 22 de julho para comprovar nas instituições de ensino as informações dadas na ficha de inscrição e providenciar a matrícula. Caso perca o prazo ou não comprove as informações necessárias, o estudante será reprovado. O candidato que não foi pré-selecionado em nenhuma das duas chamadas poderá participar da lista de espera. A adesão pode ser feita pelo site do ProUni entre os dias 26 a 29 de julho. No quadro de Economia de hoje, a repórter Patrícia Nascimento conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro sobre as garantias na hora de alugar o imóvel. O Pedro Loureiro está aqui conosco e vai falar sobre as garantias de se alugar um imóvel. Pedro, você poderia começar falando quais são essas garantias? Existem diversas formas. Infelizmente as pessoas lembram só de uma, que é ali do fiador, que é meio complicada. E as pessoas não buscam outras alternativas que podem simplificar a vida. Do locador, que é o proprietário, do locatário, do próprio corretor de imóveis, que facilita a vida de todo mundo. Primeiro nós preparamos um quadro que vai mostrar quais são as principais, não são as únicas, mas são as principais garantias que tem para o mercado imobiliário, tanto pessoa física como para empresas. O primeiro é o fiador, que é o campeoníssimo de escolha, que é o quê? É a pessoa que vai assinar junto com quem está alugando e ele vai assumir o ônus no caso da inadimplência. A fiança bancária, que é uma garantia dada pelo banco. Você paga pelo banco, ela é bem burocrática, mas é um dinheiro que vai ser garantido no caso da inadimplência. Existe a calção, que também é muito chamada de cheque calção, que é disputa ali com o fiador, meio cabeça a cabeça, que é um cheque até três vezes o valor do imóvel. Depois, o seguro locação. O seguro, você é um seguro que você paga e durante os 12 meses, caso haja inadimplência, o seguro vai bancar. E, por fim, existe o título de capitalização, que não é um título de capitalização qualquer. É um título de capitalização específico para garantir a locatícia. Então, ele só serve para aquilo. O que é que acontece? Cada um tem, obviamente, vantagens e desvantagens. Eu, daqui a pouco, a gente fala, eu acho que se adequa melhor. Mas todos têm algum tipo de problema. Por exemplo, o fiador. O que é que acontece com o fiador? É difícil encontrar alguém que se disponha, né, Pedro? A gente brinca, muitas vezes, no mercado e diz que pedir para alguém ser fiador é o início do fim da amizade. Porque é difícil. Tem imobiliária que já nem aceita mais. Por quê? Porque, às vezes, o fiador também não tem como pagar. Ponto. O fiador, ele vai honrar o compromisso, mas isso não garante que aquela pessoa que está ocupando o imóvel, desocupe o imóvel. Porque, afinal, o ônus não é mais dele, de já transferir para outro. Então, o fiador é complicado. Cheque e calção. Cheque e calção garante até três vezes o valor do imóvel, do valor da alocação. Ou seja, complicado. A pessoa passar seis meses, sete meses para ser despejada, já deu prejuízo. Também, ainda muito usado, mas já o mercado já olha com uma certa desconfiança. Existem as garantias, a carta de fiança bancária. Esse é burocrático e caro. Tem banco que não quer nem trabalhar com isso. Tem o seguro locação. O seguro garantia locatícia. O que ele funciona? Como um seguro. O seguro vai, você paga. A seguradora, primeiro, você faz uma proposta. A seguradora aceita ou não. E ela vai analisar seu crédito. Vai ver, essa pessoa paga, não paga, qual é o histórico. E ela vai emitir uma pólice, que garante durante 12 meses. Mas vamos imaginar que o aluguel é de 36 meses. Daqui a 12 meses, tem que haver a renovação daquela pólice. E a seguradora pode não aceitar essa renovação. Porque o crédito da pessoa mudou. Voltou um cheque, ela se enrolou. E aí o proprietário fica com alguém dentro do imóvel, mas sem uma proteção. E o, por fim, tem o título de capitalização específico para isso. Que tem lá suas vantagens. O que é um título de capitalização que a pessoa faz. O inquilino vai comprar um título que vai ficar atrelado a um contrato de locação. Ele só consegue resgatar aquele dinheiro se ele chegar ao final do contrato pagando ad implente. Se ele pagou tudinho, o proprietário dá um termo dizendo que ele pagou e já desocupou o bem. Entendeu? Então tem várias formas que podem ser utilizadas. Ok, Pedro. A gente continua conversando no próximo bloco. Eu volto aí com você, Marcos. De acordo com a pesquisa Radiografia do Endividamento das Famílias Brasileiras, cerca de 200 mil famílias paraenses estão endividadas. O estudo foi realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, com dados de 2012. Segundo o levantamento, cada uma dessas famílias tem, em média, R$ 1.580 em dívidas, todo mês. No Pará, também existem 15% das famílias com dívidas em atraso. Em um ranking reunido, as capitais das regiões norte e nordeste, que apresentam porcentagem de famílias com dívidas em atraso, se destacam as cidades de Belém, Manaus e Fortaleza. A Secretaria de Obras Públicas do Pará deu início à execução das fundações para a construção do Ginásio Poliesportivo do Mangueirão. Ele será erguido em uma área de 9.995 metros quadrados, em um prazo de cerca de 18 meses. A área externa tem mais de 11 mil metros quadrados. Quem tem mais informações é a repórter Caroline Guimarães. Marcos, as obras de construção do Ginásio do Mangueirão já iniciaram. Quem vai falar sobre isso conosco agora é o Marcelo Nagano. Ele é secretário adjunto de obras públicas. Secretário, quando essas obras começaram? Bom, as obras, elas iniciaram no final do mês de junho. Hoje nós temos a obra na fase de fundações. As equipes trabalham no sentido de cravamento de estacas. E a nossa previsão de entrega da obra é que seja para dezembro de 2014. Agora, o que as pessoas podem esperar? A obra, na verdade, visa dar um conforto maior, né? O que as pessoas podem esperar desse ginásio? Sim, a nossa ideia é que seja um ginásio moderno. A capacidade dele é de 12 mil pessoas. Nós temos a pretensão de colocar ele apto a todas as demandas do Comitê Olímpico Brasileiro. Você deve ter lá todas as comodidades que um ginásio moderno deve ter. Agora, o que é que ele vai oferecer à população? Que atividades vão acontecer por lá? Bom, além das atividades esportivas, a ideia é que o ginásio também seja um apoio às atividades culturais do Estado. Então, nós teremos lá capacidade, tanto para as atividades de luta, de esportes de bola, como também a questão dos espetáculos artísticos. Então, vai atender à demanda do Estado? Sim, sim. A nossa ideia é que ele seja suplementar, que também tenha instalações modernas, que esteja apto a receber qualquer tipo de evento esportivo e também cultural. Qual o custo dessa obra, secretário? Bom, o custo da obra foi orçado em 59 milhões, 59 milhões e 900 mil reais, aproximadamente. Ok, obrigada. E lembrando que as obras devem ser entregues até o final de 2014. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A justiça considerou legais os procedimentos usados para o licenciamento da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. A decisão da nona vara da sessão judiciária do Pará julgou improcedente o pedido do Conselho Indigenista Missionário de paralisar as obras. O argumento afirmava que seria necessário aguardar a elaboração de uma lei específica sobre exploração de projetos energéticos dentro de terras indígenas. O juiz considerou que a paralisação da obra atenta contra a ordem e a economia pública. Segundo o Cime, a obra afeta as terras indígenas de Paquiçamba e Arara da Volta Grande, prejudicando a navegação, a pesca e a realização de rituais das comunidades indígenas e ribeirinhas da região. E você acompanha ainda nesta edição, artistas paraenses fazem manifestação pedindo investimentos em cultura. Orla de Coraci em Belém é espaço de beleza e lazer. E na dica de economia, o planejador financeiro Pedro Loureiro fala sobre as garantias das locações imobiliárias. Neste período do ano, a ilha de Mosqueiro ainda é um dos destinos mais procurados pelos veranistas em Belém. Para economizar no transporte ou para ganhar uma renda extra em atividades informais, a estação de ônibus da linha urbana de São Brás até Mosqueiro é uma das principais opções. É início de tarde e Dona Fátima já começa a contabilizar o lucro do dia. No mês de julho, a frota de ônibus que faz a linha urbana Belém-Mosqueiro aumenta e a movimentação na estação do bairro de São Brás ajuda a aumentar também a freguesia de quem atua como vendedor. É muito gratificante que a gente fique aqui dando duro, mas a gente ganha um trocadinho para passar o mês de agosto mais tranquilo. Com certeza, é muito bom porque o movimento é bom, a gente arrebenta na venda. Esse mês de julho é bom para tudo que eu tive de venda. O que você colocar é o cerveja. Para quem prefere veranear próximo da cidade, a ilha de Mosqueiro é uma opção. Basta mochila nas costas e rumo à praia. Durante as férias escolares, a movimentação é intensa. Além dos veranistas, o movimento no ponto de ônibus é também de pessoas que estudam ou trabalham no centro de Belém e fazem a viagem todos os dias. Está tendo qualidade, está uma paz bacana. Ano passado já estava muito transtornado, mas agora ficou mais tranquilo. Tem mais coletivo agora para sair. Usuária do transporte coletivo, dona Maria Flor, dá a sua sugestão. Muitos ônibus, a fila são poucos, sai de 10 em 10 minutos saindo ônibus. Agora, no momento, está bom. Agora seria bom se a gente colocasse um navio. Sabe o navio que fazia a linha? Era muito necessário, porque só o ônibus não dá conta. A Autarquia de Mobilidade Urbana de Belém, a Amub, aprovou resolução que determina a instalação de adesivos nos táxis e mototaxis que circulam na capital paraense. A resolução não agradou, uma vez que os custos para se adequar à nova padronização serão pagos pelos próprios motoristas. Os taxistas também alegam que os adesivos danificam a pintura dos veículos. A resolução da Amub determina a padronização visual dos táxis que vão permanecer na cor branca, mas deverão ter faixas adesivas nas cores azul e amarela. O brasão do município e uma logomarca do mercado do vero peso nas portas dianteiras com a frase Belém, 400 anos. A nossa dica de saúde de hoje vai para todas as mulheres que querem engravidar e desejam garantir a saúde do seu filho. Use o ácido fólico a partir de 30 dias antes de iniciar a gravidez. O ácido fólico é uma vitamina que é responsável pela profilaxia das doenças do tubo neural. E ele é encontrado tanto nos alimentos, mas precisamos também fazer uso do ácido fólico sintético. Mas temos que usá-lo na dosagem certa. Para isso, procure o seu médico e realize o seu pré-natal. E vamos voltar com a repórter Patrícia Nascimento, que está com o planejador financeiro Pedro Loureiro, falando sobre as garantias de locações imobiliárias. Patrícia. Nós voltamos então a conversar com o planejador financeiro Pedro Loureiro sobre as garantias de uma locação imobiliária. Pedro, você explicava no bloco anterior a respeito de cada uma das possibilidades de se garantir o seguro dessa locação. A gente poderia falar de qual delas é mais vantajosa, tanto para o locador quanto para o locatário? É aquele negócio, como eu disse. Todas têm vantagens e desvantagens, só que algumas têm mais desvantagens do que vantagens. O que hoje no mercado, a mais moderna que tem, vamos dizer assim, que aparentemente é a mais vantajosa na maioria dos casos, é o título de capitalização específico para esse fim. Tem uma série de vantagens que eu vou, a gente vai mostrar num quadro agora quais são as principais vantagens, depois a gente explica um pouquinho mais, um pouquinho melhor como é que funciona. Bom, primeira vantagem, ela já disparada. Ela não tem análise de crédito. Não tem. Você não analisa crédito. Por quê? Porque você já está poupando. Segundo lugar, o custo, ela é bem mais baixa que qualquer outra delas. Por quê? Porque ela é contabilizada como investimento. Não tem burocracia. Você contrata hoje, já que não tem análise de crédito, você entra numa empresa especializada nisso, faz essa garantia, que é esse título de capitalização, já sai com ela na mão. Ou seja, zero burocracia. Segurança, seu dinheiro está guardado, ele está protegido. E por fim, que isso é o prêmio para o bom pagador, o dinheiro volta. Veja bem, vou fazer um comparativo muito rápido com o seguro garantia alocatícia. Seguro, você paga, existe uma transferência de risco e lá no final o dinheiro que você pagou é da seguradora. Ela prestou um serviço para você. Ou seja, existe um custo agregado, né? É que hoje um seguro, ele vai, vamos imaginar, ele fica em torno de um aluguel e meio a dois aluguéis por ano. Então, um aluguel de mil reais, você vai pagar mil e quinhentos, dois mil reais. Você vai pagar, não vai ver de volta e no ano seguinte tem que pagar de novo. Em compensação, se você faz um título de capitalização, não só, tem aquelas características de título de capitalização, que é sorteio, é uma série de coisas que a gente vê na televisão, vê propaganda, mas ele pega de volta. Então, isso é o prêmio para ele. Tudo que ele colocar ali, que o proprietário diz, o proprietário diz, por exemplo, eu quero uma garantia de 10 mil reais. Ele faz um título de 10 mil reais. Final do contrato, ele recebe os 10 mil de volta corrigido. Então, isso é, não é, vamos dizer, é a garantia definitiva, não vai surgir nada melhor? Pode surgir, com certeza, e tomara que surja. Mas, no momento, ela é aquela que apresenta mais segurança para quem entrega seu imóvel, mais benefícios para quem é bom pagador e quem está no meio ali, o corretor de imóveis, também fica rindo de ponta a ponta, porque ele está facilitando a vida dos dois lados. É simples de fazer, Pedro? Muito simples. Hoje, você faz, primeiro, porque não existe análise de crédito. Por que não existe? Porque não existe transferência de risco. A seguradora, o fiador, o cheque de calção, qualquer uma dessas, o banco, vai olhar e vai analisar o seu perfil. Vai ver se você tem um histórico negativado, o Serasa, SPC, vai ver se você tem renda, não tem renda. Então, faz uma análise de crédito, junto com uma análise de risco. E o título de capitalização, não. Por quê? Porque você coloca o dinheiro. Não é um investimento, mas é como se fosse. Então, para começar, já não tem isso. Segundo, não existe a transferência de recurso por proprietário, também simples. Ou seja, tendo imóvel, tendo o contrato de locação, antes de ser assinado o contrato, procurando uma empresa especializada nisso, normalmente uma corretora especializada, o que é que vai acontecer? Você vai gerar um título, você vai pagar o título, em 24 horas tem um número, está resolvida a situação. Às vezes você passa um mês para arranjar um fiador e não consegue. Está certo, Pedro. Muito obrigada pela sua participação. Marcos, é com você. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 130 metros cúbicos de carvão e 15 metros cúbicos de madeira que estavam sendo transportados ilegalmente. As cargas foram apreendidas no município de Dom Eliseu, no sudeste do Pará. E segundo a PRF, o motorista do veículo que transportava o carvão apresentou um guia florestal adulterado. E o caminhão que levava a madeira estava com a documentação fiscal e ambiental vencidas. As cargas seguiam com destino a Marabá e a Imperatriz, no estado do Maranhão. Hoje pela manhã, diversos artistas se reuniram no Teatro Cuíra, aqui em Belém, para realizar uma manifestação pacífica pedindo investimentos em cultura. Na esquina onde fica localizado o Teatro Cuíra, os artistas se concentravam. Hoje eles estão a serviço da cultura, mas não como artistas, e sim como cidadãos que reivindicam seus direitos. Esse cortejo é um cortejo artístico, porque nós estamos lutando pela democratização da cultura neste estado. Há 20 anos este estado não tem um secretário de cultura que represente a categoria. E eu estou falando de todas as categorias. Eu estou falando do teatro, da música, da fotografia, das artes plásticas, enfim, de todas as áreas, da quadrilha, dos pássaros. Nós vamos começar a negociar e falar do que nós estamos precisando nesses 20 anos. A manifestação é pacífica e são muitas as pautas. Os artistas se reúnem aqui no Teatro Cuíra para discutir as propostas da manifestação e também as ações que serão realizadas. A gente tem um objetivo que é muito simples, concreto e legítimo, que é atentar para a sociedade civil e para as autoridades que existem demandas que são fundamentais em torno da cultura e que precisam ser executadas. Os manifestantes buscam com essa articulação garantir fomento, formação e políticas que beneficiem a cultura em todas as suas dimensões. A cultura aqui neste estado está sendo feita cultura de eventos. Então aí uma secretaria ou uma fundação tem uma ideia e ela pega e produz o seu evento. Então ela não abre para uma categoria, ela produz o que ela está afim de produzir. Então ela vira concorrente dos produtores culturais, porque ela passa a ter ideia de produzir. Ah, eu acho muito bacana fazer um grande show de música. Então como eu estou dentro da máquina, eu vou e faço, eu produzo. Então isso é que a gente quer combater, a gente quer democratizar isso. Não pode ser dessa forma. Para os artistas, há 20 anos, falta aqui no estado do Pará melhor aplicação das verbas destinadas à cultura. A gente tem uma realidade que, na nossa opinião, é uma realidade deprimente e nefasta. E a gente entende que para que uma sociedade tenha consciência cultural é preciso que se invista exatamente nessa base, dentro das comunidades, nas associações de grupo, nos grupos folclóricos. E isso é a base da cadeia até chegar aos artistas em si. Nego Nelson aprendeu a tocar violão aos 11 anos, ofício que ele busca ensinar hoje. É músico erudito e popular e já enfrentou dificuldades para realizar projetos que beneficiariam a comunidade. Se você não formar a base com as crianças, você vai formar um monte de craques. O craque que a gente sabe qual é, que eles estão formando. Então, no Brasil todo estão formando vários craques porque estão esquecendo das crianças. Venezuela faz uma orquestra que ensina a criança de 2 a 17 anos. Aqui, criança de 2 e 3 anos, na Sagrameta, enrolando cigarro de maconha para o pai vender. Então, você vê a diferença. Mostrar o trabalho é uma dificuldade vivida também por outros artistas que não têm base para divulgar seus projetos. Há mais ou menos dois anos a gente não tem um curta-metragem. E é preciso porque existe um mercado pulsante dentro da nossa categoria e existe uma demanda de trabalho que também requer que o Estado faça esse investimento. Então, é um investimento em cultura, é um investimento em emprego e renda, é um investimento em circulação e também de divulgação do Estado. Distante cerca de 20 quilômetros de Belém, o distrito de Coraci, carinhosamente chamado de Vila Sorriso, é uma atração para os paraenses e turistas. O local oferece, além de hospitalidade, uma orla com vista especial para um dos cenários marcantes da vida na Amazônia. A orla de Coraci é banhada pela Baía do Guajará com cenário natural em pleno centro urbano. O local arborizado e ventilado acolhe casais de namorados. Para quem gosta de tranquilidade durante as tardes, o ambiente da orla pode ajudar até a tirar um cochilo ao ar livre. Um misto de arquitetura antiga e edificações modernas. Bares e restaurantes para quem admira a culinária paraense. Para os mais de 300 mil habitantes do distrito, um pedaço da cidade que encanta. Um dos locais mais frequentados na orla é a feira de artesanato do Paracurim. Eu me criei no meio disso já, né? Quando eu me entendi, meu pai era dono disso aí. Então isso foi passando de pai para filho, né? Então esse é um serviço que... E que todo mundo se recorda, né? Porque o serviço que a gente gosta, a gente tem que abraçar. Isso não é uma profissão isso, né? Então eu já ensinei muita gente já. São quiosques que comercializam cerâmica com artes Marajoara e Tapajônica, imitando peças catalogadas pelo Museu Emílio Gueldi. A orla guarda arte e memória. Aos 49 anos, seu Ronaldo trabalha há 15 na feira do artesanato. É arame, couro, madeira, faço brinco, faço aquelas canetas, facas. Tudo que é de arte a gente faz, né? No total, são 39 artesãos com espaços de vendas na feira. Trabalho com artesanato desde criança, com meus pais. E para a gente, assim, trabalhando com artesã, é muito bom, assim, porque as pessoas que vêm aqui comprar na orla, eles ficam, assim, alegres pelo trabalho, é uma coisa muito bonita. Uma área que nos convida à prática de esportes, como as caminhadas. A beira da Praia do Cruzeiro, a água de coco, no final da tarde, é um convite aos belemenses. E você poderá assistir as matérias exibidas no Jornal de hoje no portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou na nossa página no Facebook. E para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento, no número 4006-9211. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho